Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece, deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo aqui é algo relevante para você e assim você me ajuda bastante, primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e é utilizar meu link para cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente a um robô de operações que não cobra licença para uso, apenas uma porcentagem do seu lucro se você tiver lucro, entendo dito isso, vamos aí ao vídeo Uma porrada, especialistas comentam que Solana acabará com a saída de dois grandes projetos, então a migração completa de Digods e Ponte Youth para a Polygon tem grande impacto negativo, mas não é o fim da blockchain Então gente, a Solana tem diversos problemas e problemas muito sérios, como eu já disse, já repeti aqui várias vezes, a Solana sofreu uma média de hack de 1 a cada 30 dias Então, ou seja, é ataque de DOS, a rede que eles precisam resetar, a rede às vezes dá uma travada, para, tem um conjunto de problemas gigantescos A proposta é linda e maravilhosa, igual por exemplo, você pega o comunismo, não, o comunismo é lindo e maravilhoso Tá todo mundo trabalhando, querendo igual, não sei o que, se esforçando igual, mas você nunca vai conseguir pôr isso aí na prática para funcionar de verdade E eu não acredito que a Solana vai chegar um momento que ela vai corrigir todos os erros, todos os bugs deles Ah, vai vir atualização não sei das quantas, nossa, isso daí vai resolver tudo e não vai, tá? No meu ponto de vista, não vai Mas, ainda assim, a Solana supera vários outros projetos que a gente tem no mercado tradicional A diferença é que, como ela conseguiu um destaque gigantesco, por consequência, ela é muito atacada Mas eu vejo que tem alguns projetos, estão aí mais no fim da lista do CoinMarketCap Que, se recebesse ataque igual ao que a Solana recebe, a gente veria também aí problemas bem maiores Então, a Solana parar de vez, eu não penso que ela vai parar Sumir igual um Terra Luna, assim, eu não acredito que ela vá sumir Não acredito que ela vai desaparecer Ela ainda vai continuar tendo aí as suas utilidades Eu só não coloco ela na minha carteira porque eu prefiro muitas outras criptomoedas do que ela Mas eu reconheço que algum mérito, de fato, ela tem Ela tá aí, no mínimo, entre as medianas do mercado cripto E a gente não quer trabalhar muito, pelo menos eu não quero trabalhar aí com as medianas Eu quero trabalhar com as que tem uma projeção interessante e que tem fundamentos que me agradam No caso da Solana, eu reconheço que não é algo assim que me brilha os olhos Fidelity planeja mercado NFT e serviços financeiros no metaverso Perdidos de marcas registradas, recentemente, arquivos descrevem uma longa lista de caminhos possíveis para a empresa no metaverso E essa é a grande tendência mundial, meus amigos, é o metaverso O Mark Zuckerberg, dono do Facebook, que acabou trocando o Facebook por Meta, né? O nome do Facebook virou Meta e agora é diferente A empresa que é dona do WhatsApp, Instagram e Facebook não se chama mais Facebook, se chama Meta, enfim Bom, então ele, apesar de estar no prejuízo, ele conseguiu enxergar uma tendência no futuro Que é o metaverso, tanto é que a ideia dele é que o Facebook e o Instagram, eles virem uma espécie de metaverso Em que você entre lá como se estivesse entrando em um jogo de videogame, mas através de experiências mais imersivas ainda E através de uma forma que você se sinta mais preso naquilo, né? Se sinta a necessidade de estar naquilo e assim Digamos que ele por pouco não acertou esse time aí Porque, diga-se de passagem, hoje a gente já tem fone de ouvido Que mostra uma realidade espacial muito interessante, né? Eu já vi um fone da Razer, já ouvi Que, poxa, você consegue ouvir perfeitamente a direção que vem o tiro do jogo Por onde passa as coisas, você percebe, assim, com uma clareza Que chega a ser aterrorizante de tão real que é aquilo, né? Realmente parece que tem uma pessoa aqui do seu lado falando Ah, chegou uma pessoa aqui no meu ouvido e falou um negócio Então, assim, tem umas demonstrações fantásticas Você pega, já tem umas roupas que estão desenvolvendo Que você pode sentir o toque, né? E tudo mais, já pensou? Eu vou ser bem gentil aqui e falar apenas da possibilidade de você dar um abraço Mas imagina só as outras aplicações pra roupas que você consegue sentir Então, eu visto uma roupa aqui E, de repente, a minha esposa foi viajar Ela veste uma outra roupa lá E a gente dá um abraço, um no outro, né? Você tem um óculos de realidade virtual que é a mesma coisa, né? Por onde você anda, aliás, por onde você olha e tudo Você consegue enxergar variação, profundidade e tudo Só que, qual que é o problema? Tudo isso ainda é muito caro Extremamente caro Compatível com a maior realidade da maior parte das pessoas no mundo Talvez se você tem o seu salário aí, né? Ah, não, ganha 4 mil, 5 mil, 10 mil reais por mês Ganha muito mais que isso Ganha 50 mil, ganha 100 mil por mês, enfim Então, assim, talvez as pessoas que ganham muito dinheiro Não tenham certa noção Mas a maior parte da população do mundo Ganha bem pouco Você vai lá pra Índia, que é onde tem a maior população Enfim, né? Lá é um salário de fome Na China você tem aí também pessoas que trabalham Por exemplo, costurando tênis Que eles nunca vão conseguir comprar com um ano de salário deles Não que eu esteja querendo aqui falar da opressão capitalista Sobre o proletariado Não é isso, bem longe disso, na verdade E até porque vocês sabem que as minhas ideias não são Não tem nenhuma proximidade com o socialismo, comunismo, essas coisas assim Mas o que eu venho a dizer diante de toda essa história É que, então, a gente tem vários recursos hoje que podem inserir o ser humano no metaverso O Elon Musk, ele tá falando de chip na cabeça e tudo mais Pra mim isso daí é coisa do capeta Não é força de expressão Eu realmente acredito que isso daí não é algo positivo Para o ser humano É algo que não vai fazer bem Embora benefícios sejam apresentados Ainda assim, a quantidade de malefícios será algo ainda maior E essa tendência do metaverso é algo que eu acredito que vai crescer cada vez mais E mais e mais Porém, o Mark Zuckerberg, ele acertou a tendência Ele só errou o time Talvez isso seja pra daqui a dois, três, quatro, cinco anos Ou ele já esteja sabendo que ele vai perder muito dinheiro no começo Pra depois começar a ganhar como foi a própria história do Facebook Durante muito tempo o Facebook não se pagava e só dava prejuízo Pra depois, em determinado momento, a chave virar e ele começar a ganhar dinheiro com isso Então essa ação da Fidelity entrando aí no mercado NFT Serviços financeiros do metaverso e tudo mais É uma tendência a nível mundial E a gente cada vez mais vai ver esse tipo de coisa Neymar é o novo embaixador da Blaze Cassino acusado de não devolver dinheiro dos clientes Empresa contratou também o influencer Felipe Neto E o Flow Podcast Triste isso daqui, né? Realmente muito triste Aí o que acontece? A gente vê aí os artistas Anunciando empresas Daí você vê, pô, essa empresa aqui é meio doida Tem uns negócios meio estranhos Você pega o caso da FTX, da Atlas Quantum E de várias outras empresas do ramo financeiro Teve um monte de economista Youtuber do ramo de finanças Influencer que entendia muito bem de finanças Tinha certificadinho, tudo bonitinho O cara todo engomadinho, cheio de certificação Falando com toda aquela propriedade Com aquelas palavras doces E tudo mais E no fim das contas Atraiu muita gente E o próprio cara também se lascou bonito Porque ele ferrou com a imagem dele Ele acabou trabalhando com um esquema Que era uma fraude E daí diante de tudo isso Você vê especialistas gigantescos No ramo de finanças Errando feio Agora você pega, por exemplo Um esportista O cara, ele entende do que? Ele entende de finanças? Pode até entender Mas pelo que ele é conhecido? O cara é conhecido por jogar futebol Então, eu penso assim Você quer aprender a jogar futebol? Você procura alguém que entende de jogar futebol Você quer investir dinheiro? Você vai colocar sua confiança em alguém Que no mínimo sabe investir Ele vai errar Mas no mínimo é um erro Com base em descarte das probabilidades impossíveis E busca Numa linha de raciocínio Que de fato Tenha alguma probabilidade plausível De ser positivo aquilo Agora Eu acho incrível esse negócio O pessoal processando A Madonna Processando o Just Bieber Processando Tá Você acha mesmo que o Just Bieber Parou pra analisar a empresa E ele mesmo olhou lá Opa, não Realmente Ou o Neymar Nossa, realmente A Blaze Por tudo que eu vi aqui Eu tive informações E analisei Ele recebeu dinheiro pra divulgar uma marca E é assim que funciona E vai ter um monte de gente iludida Vai olhar pra tudo isso aí Pô, tem a cara do Neymar É assim que funciona Olha só a treta que rolou O responsável pelo Bitcoin SV O autoproclamado Craig Wright Ele começou a xingar o pessoal da Ripple E o CTO da Ripple respondeu ele Chamou ele de covarde Primeiro ele falou que a Ripple Ou o XRP, enfim É um golpe inútil Daí eles começaram a trocar várias farpas aí No Twitter Um respondendo o outro E algo que é muito estranho em relação a isso É que o Craig Wright Ele é o responsável pelo Bitcoin SV Que sofreu um fork em relação ao Bitcoin Mas ele sempre se declarou Como o próprio criador do Bitcoin original Tanto é que Bitcoin SV significa Bitcoin, Satoshi, Vision A visão de Satoshi Porque em tese esse daí seria o próprio Ele é o Satoshi E essa é a visão dele sobre Bitcoin E essa aí que tem que ser e pronto E daí ele nunca chegou a provar que ele é o Satoshi Ele algumas vezes chegou a se aproveitar de certas situações Então, como por exemplo Uma vez houve uma movimentação de uma carteira Que supostamente seria do Satoshi Nakamoto Assim que essa carteira movimentou Saiu notícia Ele foi lá e afirmou Tá vendo? Eu acabei de fazer a movimentação aí E isso prova que eu sou o Satoshi Nakamoto E logo em seguida O pessoal veio E comprovou que aquela carteira não era originalmente do Satoshi Ele foi lá e apagou o tweet Então É muito engraçado Que essa história do sujo falando do mal lavado É uma coisa que remonta desde os tempos bíblicos Está escrito Tire a trave do seu olho Como que é? Achei aqui Em Mateus 7, 3 Está escrito Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão E não dá conta da viga que está no seu próprio Em algumas outras traduções está Como que fala? A trave Tire o cisco do seu olho Mas você não se dá conta da trave que há no seu Então Assim Poxa O cara ele não consegue nem provar Quem ele realmente é Nem provar O real valor do seu projeto Porque o real valor seria se ele mostrasse que ele é o Satoshi Então ele não consegue provar Mas ao mesmo tempo Fica aí Xingando E fica Querendo desmerecer A XRP Pô A gente sabe que A Ripple tem seus problemas A gente sabe que nem criptomoeda é Porque não é algo descentralizado É comandado pela Ripple E a gente sabe que é falso Essa história de que existe Uma Um incentivo da Ripple Para que o XRP uma hora seja descentralizado É Então assim Eles Mesmo assumem que não é descentralizado Então Poxa Esse Craig Wright Ele gosta de ter Atenção para cima dele Essa daí é a grande verdade Ele não quer nada mais Além disso Ele gosta de ter